O que você pensa quando escuta isso pela primeira vez? Certamente, vem vários moinhos na sua mente, né? Essa opção não seria equivocada, porque nós somos uma produtora audiovisual com o espírito de TV que atua em múltiplos segmentos na internet. Curta-metragem, documentário, videoclip, reportagens e animações. Inclusive, estamos produzindo um desenho animado 100% autoral. Eu disse... 100% autoral. Brasil! Está sabendo dessa novidade? Não? Então anota aí, se inscreva no canal Roscãs da Praça no YouTube. E também não deixe de se inscrever no canal Somos Moinhos de Vento, hein? E interaja conosco. Afinal, juntos produzimos mais. Obrigado. 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 Obrigado.